Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou trazer dicas para vocês, eu creio que a melhor dica que eu já fiz até hoje. Gente, para limpar graxa, remover sujeira de óleo queimado, óleo, quando tiver respingado até óleo na sua roupa, nem que não seja graxa ou óleo queimado, pode fazer com essa dica que, gente, eu garanto para vocês, sai mesmo. E eu desafio você, faça o teste aí na sua casa e volta aqui contar para mim, tá bom? Então bora para essa dica? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você chegou aqui agora, primeira vez, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida. E para você que já me acompanha, um grande abraço no seu coração. Obrigada pelo carinho, pelos comentários. Gente, continue comentando. Quero saber até onde esse vídeo vai chegar. E compartilhe, porque essa dica vale muito a pena. Gente, ó, eu vou fazer o teste aqui nessas três peças para vocês verem. Eu escolhi essas três porque são três tecidos diferentes, tá? Ó, eu acho que esta amarela, que é uma peça de algodão, ela é muito mais difícil de limpar. E tenho também aqui o jeans e tenho essa outra, essa listradinha de branco com azul ali, que é com nylon, né? Acho que ela é oitenta por cento de nylon, uma coisa assim. Gente, desculpe se eu não soube falar direito o tecido, mas para que vocês possam ver como que está e como é fácil de limpar. E para você que me pediu como que faz para limpar a malha fria, aquelas camisetas anteriores que eu mostrei para vocês é de malha fria. Roberto, Saulo, Rafael, meus filhos lá de Mato Grosso, um beijo para vocês. Ó, essa dica aí para vocês limpar a roupa de vocês, tá? Meus filhos, é maravilhoso, pode fazer. Meu filho falou, mãe, você mandou aquele sabão de amônia, de amido, né? Com amônia, para mim, limpa muito as minhas roupas. Então, você vai gostar dessa daqui ainda melhor. Às vezes, a gente suja uma peça que a gente é de sair, não de trabalho, né? E é difícil para limpar. Pode fazer com essa daí que você vai gostar. Ó, coloquei aqui um pouco de água quente. Esta água está quase fervendo. Então, tenha cuidado para pôr a mão e tudo, senão vai te queimar, tá bom? Preste bem atenção para ver. Porque aqui, ó, eu coloquei água quente, passei o detergente e já passei a mão em cima. Você pode deixar guardar um pouquinho, se você quiser. Senão, você já vem com uma buchinha e esfrega em cima. Ó, se for um tecido que não pode esfregar com uma buchinha, você pode simplesmente pegar e esfregar com a mão, tá? Olha só, gente, vocês vão ver como que é maravilhoso. Um beijo para você que está me assistindo aí. Para você que está chegando agora, seja sempre bem-vindo, gente. É um prazer ter vocês aqui. Comente aí, tá, meus amores? Quero saber até onde este vídeo vai chegar. Olha só, gente, tirei o mais grosso aqui com a camisa só para vocês verem. Viu como que já sai quase de primeira? Olha essa daqui. Essa aqui é a que eu acho mais difícil. Eu vou esfregar essa mancha mais difícil aqui, mais forte, para vocês verem. A mesma coisa. Passa água quente, passa o detergente, deixa agir um pouquinho e vem esfregando. Olha, essa daqui parece que preguina no tecido, o tecido de algodão. Esse é o que eu acho que é mais difícil. Ó, vou esfregar agora aqui um pouquinho com a buchinha. Olha para vocês verem que não tem a mesma facilidade do jeans. Gente, às vezes, se é uma roupa que a pessoa usa em dois, três dias, porque quem trabalha de mecânico, com graça, igual meus filhos que trabalham lá com tratores, né? Então, às vezes, usa a roupa, a mesma calça ou a mesma camisa duas ou três vezes. Então, vai ser um pouco mais difícil. Mas a mesma coisa, pode fazer o mesmo processo que vai limpar, tá bom? Olha essa daqui, ó. Tá bem... É que na câmera não aparece o quanto tá sujo, gente. As câmeras de hoje, tudo tem filtro, né? Pra ficar, assim, mais bonito, mas acaba tirando um pouco da realidade. Elas estão bem mais escuras, mais sujas do que parece aí pra vocês. Eu dei mais uma esfregadinha aqui nessa camisa amarela. Enquanto tá agindo ali na outra, ó, esfregando com a mão mesmo. Acabou não pegando aqui na câmera, mas eu tava esfregando ela, tá? Assim, ó. Então, gente, quando for um tecido... Olha a cor! Quando for um tecido, gente, que não pode esfregar com a mochinha, pode esfregar com a mão mesmo, tá? Aí, tira, enxágua, faz de novo o processo, deixa de molho, que você vai ver que limpa muito bem. Ó, aqui tem uma mancha mais difícil, coloca água quente de novo e mais um pouquinho de detergente. Eu acho detergente de coco o melhor pra mexer com graxa, tá, gente? Então, pode fazer com outro também. Mas um de coco, eu acho que o resultado é bem melhor. Olha, vou esfregar aqui de novo. Olha só pra vocês verem mesmo, essa aqui sendo mais difícil. Olha só como que já limpou quase tudo, tá vendo? Vou colocar aqui nessas manchinhas, ó. Repassar um pouquinho. Olha a gola, gente, a cor que tá, tá vendo? Muito suja, né? Então, gente, ó, agora a gente coloca ali, e aqui nessa bacia, coloque um tanto de detergente de acordo com o tanto de roupa que vocês vão pôr, né? Aqui eu vou colocar 50 ml pra essas três peças. Coloco água quente. Eu coloco água quente, tem que ser até cobrir as peças, tá? Então, nesse lugar aqui, ou seja, nessa hora, gente, cuidado pra não se queimar. Como já tem um tempo que a água tá aqui, ela já tá mais fria, não tá tão quente. Olha, pra vocês identificar as roupas depois, ó. Tô mostrando aqui, gente, pra vocês verem que é a mesma. Essa daqui é fácil porque ela tem uns rasgadinhos aqui, ó. Olha, tá? Então, você faz isso, aí você vai deixar ela de molho. Eu vou colocar mais um pouquinho de água quente aqui em cima. Ó, gente. Por quê? Porque tem que cobrir a roupa, né? Pra não ficar um pedaço sem, senão depois aquele pedaço que não cobriu com água, acaba não limpando bem. Então, deixa de molho aí uma hora é o suficiente. Depois você pode já colocar na máquina pra retirar esse mais grosso, né? Dessa sujeira. Eu vou deixar agindo aqui e depois eu já mostro pra vocês. Enquanto isso, gente, eu quero falar pra você que quer participar do sorteio dos panos de prato dia 10. Como fazer? Comente nos vídeos aí. Como eu escolho? Escolho dois vídeos. Aí eu escolho as pessoas que comentaram nos dois vídeos. Se você tiver comentado nos dois vídeos, já vai estar participando do sorteio, tá bom? E daí dia 10 eu vou estar sorteando esses dois panos de prato. Gente, ó, aqui está aquelas primeiras que eu já fiz o mesmo, mas pra não ficar muito grande eu não mostrei, ó. Tá aqui num balde, tá vendo? Eu vou colocar tudo lá na máquina agora pra poder bater. Tá vendo, gente? Quem tinha dúvidas sobre a malha fria, eu achei que é mais fácil ainda do que as outras pra limpar, tá? Ó, aqui eu vou colocar tudo aqui na máquina. Gente, não coloque a mão na máquina ligada, tá? Tire sempre da tomada, é importante se cuidar. A vida é só uma. Olha, olha a cor da água, gente. Agora eu vou deixar bater, aí deixo de molho mais um pouquinho e bato mais por umas duas, três vezes. Essa aqui é no tanquinho. É, quem pergunta pra mim que tanquinho é esse? É o Vanker, tá, gente? Ó, como que tá, gente? Já bateu as duas vezes, ficou aí mais ou menos uma meia hora aqui na máquina. Olha a cor da água. E é assim. Quem trabalha, gente, com mecânica, quem trabalha com máquina de esteira ou com tratores como os meus filhos que trabalham com máquina de esteira e tratores, as roupas é desse jeito, viu? Olha, essa daqui eu falei pra vocês, ó. Dá pra ver que ainda tem os pedacinhos sujos. E aqui está, gente. Já secou, já passei. Agora eu vou mostrar pra vocês. Olha só pra vocês verem como saiu tudo. Essa aqui é as primeiras calças, né? Aquelas uma que eu só mostrei elas sujas, não esfregando. Mas vou mostrar pra vocês como que limpou também, tá bom? E essa daqui é aquelas uma que eu mostrei pra vocês e fiz aí o teste pra vocês verem. Olha, gente, aquela calça. Como que ficou? Totalmente limpinha, ó. Tanto dos dois lados, só. Olha só. Bem limpinha mesmo, tá? E aqui, ó, pra vocês identificar a calça. Olha, gente. Eu gosto de mostrar porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas não é a mesma. É a mesma, tá, gente? Não gosto de mentira, não. Olha aí. E aqui eu vou mostrar pra vocês as camisetas, aquelas umas de malha fria. Eu acho que elas limpam ainda melhor que as outras roupas, tá? Pra você que me pediu aí que eu não lembro quem foi, aí está. E aqui está aquela camisa amarela que eu falei pra vocês que eu acho que é mais difícil pra limpar nesse tecido, ó. Aqui pode ver que ainda ficou um pouquinho, né? Mas quando é camisa de serviço assim, a gente deixa. Agora, se você quer que tira tudo, depois você passa de novo lá. É só repetir o processo, tá bom? Olha só, gente. Então, é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aquele like pro canal. Curta, comente, compartilhe com mais alguém. Compartilhe com seus vizinhos. Me ajude aí. Um grande abraço pra você. Obrigada pelo carinho, por assistir os meus vídeos. Que Deus abençoe você e a sua família. E responda a sua oração. Fiquem todos com Deus e até amanhã.